dia flor do dia olha a alegria dele olha quem está aniversariando de o dia do dia você é hoje sim parabéns marijinho alegria alegria muito eldo oi pessoal sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal eu sou a cátia uma brasileira na alemanha já na correria do dia terminei aqui no trabalho e nós vamos juntos procurar um presentinho para maridinho eu já tenho uma ideia do que eu vou comprar mas nós vamos bater um pouquinho de perna aqui no centro coisa rápida porque eu ainda tenho a academia ainda tenho um bolo para preparar e tenho que providenciar esse presente que eu estou muito atrasada na verdade já era para ter comprado mas a correria da semana não deixou e é assim mesmo sabe aniversário aqui na alemanha a gente compra um cartão presente a gente faz algum presente de mão a banana ninguém fica então vamos lá comigo let's go vou dar uma passadinha aqui ó no media market meu filho comprou um presentinho para maridinho aqui que é umas caixa surpresa e eu vou dar uma olhada para ver se eu encontro também ai gente eu acho que não tem mais nenhuma caixa surpresa pelo menos eu não estou vendo nenhuma por aqui olha olha as coisinhas da Alexa tá de 54 caixinha 54 euros mas não é isso que eu quero não olha a gente a gente vem comprar uma coisa mas aí se bate em outra olha esse airfryer menina que enorme menina tô beijo tá com o tamanho não sei nem como é que abre acho que é puxando sei lá não sei 399 meu pai eterno que caro tem outras aqui ó enormes enormes mais baratinha tem umas aqui de duzentos e cinquenta e cinco bom mas eu tenho que manter o foco né é difícil comigo mas eu vou tentando vamos lá pronto encontrei uma florzinha muito linda é tipo essa daqui muito bonitinha e aí eu vou colocar o cartão presente o cartão presente do amazon foi até mais rápido do que eu pensei já comprei o cartão presente do amazon que aí ele pode escolher o que ele quer e já peguei uma florzinha e agora vamos para casa preparar bolo malhação concluída com sucesso e agora passar na padaria e pegar umas gostosuras eita que depois da academia dá um cansaço minha gente bom já passei na padaria já comprei umas engordices gostosas que eu amo a padaria aqui e aí a gente toma um cafezinho com as coisinhas que eu comprei agora isso é muito típico aqui uma coisa que é certa alemão não gosta muito dessa coisa desses festejos dessas coisas assim muito grandes muito parabéns muitos bolos muito isso muito aquilo pelo menos as pessoas que eu conheço e as que eu já vi comemorando aniversário qualquer coisa assim não são assim de de muito luxo meu marido é um deles ele não gosta muito esse negócio só pra velhinha é cantar parabéns quando chega o dia do aniversário bom eu sou bem diferente quando é meu aniversário é meu dia especial eu prefiro não fazer nada nesse dia eu quero sair eu quero tomar café eu quero comer fora eu quero fazer sabe eu quero tudo que eu tenho direito e principalmente família reunida porque pra mim ave maria se eu pudesse estar sabe com meus pais com meus irmãos seria assim perfeito maravilhoso infelizmente estamos fora e é uma das dores que nós estrangeiros temos né essa coisa de não poder celebrar estar junto a família e a gente tem que aguentar firme mesmo é isso eu que temos é isso que vamos ter é vamos pra casa e eu vou fazer um caputino bem gostoso chamar maridinho que tá no home office hoje pra gente tomar um café bem gostoso e comer as coisinhas que ele gosta agora eu tô com um problema que é o que minha gente a jantar ai minha gente aqui na alemanha aniversário dia de segunda-feira é o o do borogodó sabe porque a maioria dos restaurantes fecham fecham na segunda-feira acreditem claro que às vezes tem algumas lojas algumas restaurantes turcos gregos que podem até abrir na segunda mas eles sempre tem um dia que eles não abrem é um dia de folga né é é talvez porque eles trabalham final de semana né então eles têm a segunda-feira de folga e então até pra ir no restaurante tá complicado hoje com maridinho né porque hoje é segunda-feira então não sei o que é que eu vou fazer mais tarde talvez eu vá comprar aqui um queijo presunto e se me der vontade ou se der tempo eu faço uma massa de pizza e a gente como uma pizza em casa então é isso vamos lá vamos pra casa e vamos começar os pequenos festejos cheia de coisa da rua o sino tocando e agora vamos preparar uma coisinha para comer e agora vamos para casa e agora vamos lá para casa e agora vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá E agora nós estamos cantando O primeiro bolinho já está no forno É um teste A massa é muito simples É uma massa simples É a mesma massa do bolo de maçã que eu faço Só que agora eu coloquei umas cerejas Essas cerejas, ela tem um pouquinho de álcool Foi uma amiga minha que me deu Uma amiga muito querida O marido dela que fez cerejas frescas E aí é tipo aquela cereja que coloca no bolo Floresta negra E eu não sabia que tinha álcool Eu pensava que era apenas uma cereja normal na calda Mas tem um pouquinho de álcool E vamos ver o que vai dar aí nesse bolo E agora eu já estou aqui, ó Preparando Porque esse outro bolo que eu vou fazer É um bolo muito rápido, gente É o bolo mais fácil e mais prático que tem aqui na Alemanha É só um creminho que eu vou fazer E aí o marido pode levar para o trabalho amanhã Bom, o primeiro bolinho já está pronto Com as cerejinhas Espero que esteja gostoso Eu acho que eu vou botar só o açucazinho de confeiteiro por cima O aniversariante está aqui Preparando, minha gente, o pãozinho dele, ó Todo alemão prepara pãozinho para o trabalho Que é o lanche Todo mundo faz seu lanche A marmita Aqui é a marmita alemã Pão Pão com presunto E é isso aí que eles levam para o trabalho Viu o que eu disse? Que é o pão de maridinho Ok Ah, eu estou dizendo aí, ó Pronto, agora eu vou cuidar do seu bolo Daimkuchen Já tem um bolinho aqui pronto Esse é só para a gente mesmo Vou botar uma suquinha Para o segundo bolo Eu vou precisar só dessas mandarines Que eu uso a água dele E esse aqui é o bolo, tá vendo? Três Partezinha de bolo de biscuit Aí eu preciso Eu preciso desse daqui E é um pozinho Tá vendo? É só um pozinho Que eu vou colocar Na água Mas ao invés de só colocar água Eu coloco a aguinha Desse mandarine aqui Que é tipo um suquinho E aí fica mais gostoso ainda A massa E aí fica mais gostoso 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 Uma coisa que eu fiz um pouco diferente É colocar um pouco do recheio em cima do bolo E depois eu vou colocar as tangerinas São 12 tangerinas E aí eu volto aqui ao redor do bolo E só cobrir Pra ele não ficar tão seco em cima E agora vai pra geladeira Vai ficar até amanhã na geladeira Quando o marido for sair pro trabalho Aí eu termino de colocar as tangerinas E já tá pronto É esse aí o bolo E a nossa mesinha Está aqui Muito simples Mas com muito carinho Para o aniversariante Olha a cara de alegria Happy birthday Zum Geburtstag Viel Glück Zum Geburtstag Viel Glück Zum Geburtstag Maricinho Zum Geburtstag Viel Glück É um ano mais, ou? É Yeah 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 All right All right Yeah 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 This is for me Maridinho Vocês acompanharam Já sabe qual é o presentinho Olha só As coisinhas que eu comprei Lá na padaria Agora a gente toma aqui Com Setezinho Tem pão Tem pretzel Tem donut This is for This is for Um colega Arbeids colega Vamos ver Arbeids colega Descabeladinha na área Toda vez que ele abre aí O negócio explode E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tenham deixado aí o seu joinha O like da amizade Se inscreveu no canal O canal do maridinho também Mas é todo em alemão, hein? E a gente se vê no próximo vídeo Pessoal Tchau, tchau Esse é o aniversário Aqui na Alemanha O aniversariante Mystery Box Agora ele vai abrir Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver o que é que tem aqui dentro O que é que tem? Ó, é só uma coisinha Opa, várias coisinhas O que é isso? Ah, charge Ah, eu gostaria de comprar Desinfektionsbox Desinfektionsbox? Já Eu acho que Deo Abril Brede Táo A Berry A Berry O que é Desinfektionsbox O que é isso? Deo 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 Qual é disso? Ah é isso? Cyberclean CYBER? Ah, é isso é isso Que é uma massa Que é tipo de Tastatura Que é o que o o então o de Staub Ah, é aquele gel de limpar, o teclado. Ok. Tintenpatrone. 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 Foi. Opa, jogos, jogos. Strange World. Come. Ganhou ex da Disney Strange World. Adventure. Adventure PS4. Pra quem? Grusel Cabinete. Grusel Cabinete? Ah, ok. Hoje... Cl UFOs. Ah, ok. Egoped Canon. Imaginem. Grusel Cabinete. Opa,ひohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho. OpaNuhohohohohohohohohohohohohohohohoho fizêntno. Long liveнить o nos teclado, Obrigado.